Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Trazendo mais um vídeo no canal e um vídeo que vocês me pediram bastante foi vídeo de cremes para cabelo, para definição e os cremes que eu mais estou usando no momento então estou trazendo o vídeo para vocês eu espero que vocês gostem, já deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito vem fazer parte dessa família e bora para o vídeo! Eu estou trazendo esse vídeo com o intuito de ajudar vocês na escolha de seu creme se você tem um cabelo parecido com o meu, que eu já vi muitas inscritas minhas falando que tem um cabelo bem parecido com o meu tem inscritas minhas que perguntam qual creme que eu estou usando no momento então eu já estou trazendo esse vídeo, respondendo a vocês e o primeiro creme que eu vou mostrar para vocês não é novidade nenhuma aqui no canal, já tem resenha dele no canal porque foi esse creme aqui gente, sou extremamente apaixonada nesse creme, tanto que ele já está acabando já se o seu cabelo gosta bastante de óleo, esse creme aqui é ideal para você ele é num pote grande, ele custou 24 reais ou foi 24 ou foi 25 reais e ele dura bastante, porque sempre estou finalizando com ele ele é um creme que tem bastante óleo, para o cabelo que gosta muito de óleo, ele é muito bom ele define bastante o cabelo também, deixa o cabelo brilhoso, sedoso e ele proporciona vários day after ele é muito bom e em segundo lugar está esse creme aqui tem muita gente que fala que não gosta desse creme por causa do cheiro mas olhando gente, sinceramente eu não acho que ele tem um cheiro ruim e também não tem um cheiro bom mas ele me proporciona vários day after também então eu gosto bastante dele, desde a minha transição capilar que eu uso ele e eu testei ele também depois do BC e eu gostei bastante gente, ele é muito bom esse creme aqui também da Soul Power ele é muito bom porque ele é muito grosso e creme grosso ele proporciona vários day after para vocês terem ideia, eu não uso ele pela tampa, tanto que a tampa está novinha ainda normalmente eu uso ele assim, aperto para sair olha como ele é grosso por essa consistência dele, ele dá muitos day after, muitos mesmo eu cheguei a ficar 4 dias com o cabelo intacto, só usando ele aqui na primeira vez que eu finalizei e os restos dos dias eu usava um borrifador, borrifava um pouco e dava umas amassadinhas como eu já fiz aqui no canal já e pronto o único porém dele é que ele me dá caspa eu não tenho caspa com nenhum creme e esse aqui foi o único que me deu caspa só tem esse ponto negativo, eu acho que por ele ser muito grosso a gente tem que dosar na hora de usar e como eu gosto de usar muito creme, eu acabei usando muito muito creme e ele me deu caspa e o quarto creme esse aqui é o que você encontra em todos os lugares esse aqui foi o meu primeiro creme que eu comecei a finalizar o meu cabelo cacheado e eu nunca deixei de comprar esse daqui sempre eu estou correndo atrás de um para deixar sempre um de reserva que é o seda, gente eu acho que a maioria das cacheadas conhecem a maioria, se não todas conhecem esse creme aqui e tem o creme desse em casa eu gosto muito desse creme por causa do cheiro a consistência o único ruim é que não é de uma embalagem de potão porque aqui eu só consigo usar umas 3, 4 vezes só então foi isso, gente eu trouxe esse vídeo com o intuito de ajudar vocês cacheadas que estão começando agora nesse nosso mundo cacheado tem muita gente aqui que está passando pela transição vocês me contam sempre aqui a questão de transição capilar e esses aqui foram os cremes, eles são cremes super acessíveis esses aqui são os meus 4 cremes preferidos eu espero ter ajudado a vocês na escolha dos cremes de vocês também para quem me pediu esse vídeo está aí a resposta eu preferi responder em vídeo porque assim eu acabo tirando a dúvida de todas que me perguntarem e muito obrigada, gente por estarem aqui comigo no canal um super beijo e até o próximo vídeo tchau